João, tá no penhasco. Oito mil metros de atitude. Nossa. Então, Galvão Bueno e Luciano Duvali, quem cê salva? Luciano Duvali. Luciano Duvali. Pra mim, o maior narrador da história da televisão brasileira. Sem dúvida. Porque ele, pra mim, foi o mais completo. Ele narrava tudo com brilhantismo. Porque isso é uma coisa que acontece. Às vezes o narrador, ele é muito bom numa modalidade e ele não é tão bom em outra. Isso pode acontecer. Às vezes o cara narra muito bem basquete, mas não narra tão bem futebol. E vice-versa. E outros exemplos. O Luciano, ele narrava tudo.